Boa tarde. O tema da nossa conversa de hoje é o 25 de Abril, quando não podia deixar de ser. Devamos ao 25 de Abril a entrada na União Europeia, o que nos garante a democracia, a liberdade e uma sociedade do bem-estar, a que não teríamos qualquer hipótese de aceder de outra forma, tendo em conta o contexto iliberal, conformista e conservador no mau sentido, em que os portugueses cresceram e foram educados, mais vocacionados para a pedincha-se, a lamura e a sabugice, do que para liderar, agir e fazer. No entanto, o poder político, saído o 25 de Abril, em vez de ter arrancado pela raiz as instituições herdadas do Estado Novo, limitou-se a fazer-lhes a poda, o que levou a que estas voltassem a ganhar raiz e a florescer ainda com maior pujança e carregadas dos seus piores vícios. O centralismo, o caciquismo, o servilismo, o manicaísmo, a corrupção, a cunha, o compadrio, a subserviência, a inveja, o respeitinho, a censura e a cultura iliberal de rebanho e de funil. Na verdade, as convulsões do período revolucionário, o saneamento em massa das pessoas mais competentes e qualificadas, o assalto às instituições por gente sem escrúpulos nem qualificações e a banca rota que se lhe seguiu, criaram as condições objetivas para a tomada do poder por uma associação de malfeitores, a que eufemisticamente se batizou do Bloco Central de Interesses, cujo único objetivo era o saque e a pilhagem dos fundos comunitários. Esta verdadeira irmandade da ganância foi fundada discretamente durante o governo do Bloco Central, que tomou conta da administração pública e pariu os grandes grupos económicos portugueses que cresceram à sombra do Estado e se confundiram com ele. E quando as leis são feitas precisamente por aqueles que as leis deviam perseguir, a estratégia contra a corrupção resume-se sempre em fingir que se combate a corrupção, ao mesmo tempo que se abra a saca para arrecadar os novos fundos.